E aí galera, passando pra avisar vocês, temos aí, né, alguns itens grátis limitados acontecendo hoje, dia 16 de maio no Roblox e eu vou estar falando pra vocês um pouquinho de cada um deles. Então bora lá! Temos aqui, pessoal, um novo código, né, para o Dance Forge DC. E o código de hoje é esse daqui, ó, Chibi Doll Bear, tá? Ele, gente, dá aqui, ó, 25 mil, né, de pontos pra vocês e é válido até 1 hora da tarde do horário de Brasília de hoje, dia 16 de maio. Depois da 1 hora da tarde do horário de Brasília não funciona mais. Vai pegar aqui esse código, vai estar entrando aqui no jogo, pessoal, vem aqui em códigos e coloca aqui, tá? Coloca aqui, ó, e vai estar resgatando aqui, olha só, 25 mil pontos, ok? Pra ganhar mais pontos, gente, aqui como vocês já sabem, né, estourando bolhas, colocando aqui, olha só, pra dançar, né, cada 20 minutos ganha 5 mil pontos. Aqui, gente, pegando recompensa diária, cada 24 horas, tá? Pode ganhar pontos aqui também, tá bom? E aí, pessoal, tem também outras coisas aqui na recompensa, ó, Strike aqui, ó, você entrando, né, por tantos dias consegue tá pegando aqui. Tempo de jogo consegue resgatar pontos aqui. Se você for Premium consegue resgatar aqui também, tá? E aí, galera, tem também roletinha aqui pra você estar rodando aqui, ó, ganhando pontos ou até mesmo item. Tem várias coisinhas aqui, gente, e com esses pontos vocês vão tá aí resgatando itens grátis, tá? Então vem aqui, olha, em loja GC, né? E tem aqui alguns itens, gente, que são por pontos, ok? Com esses pontos, então, que vocês aquecadam aqui, vai tá resgatando itens, ok? Lembrando que aqui também, olha só, na lojinha, tem caixa que vocês podem tá abrindo também com esses pontos e pode tá ganhando item. Igual isso aqui, ó, é pra um rostinho. Esse outro aqui, né, é pro conjuntinho, olha só que vale aqui, né, 5 mil. Espera um pouquinho pra tá dando aquela carregada e vai tá abrindo caixas. Então é pra isso que serve esses pontos aqui, beleza? É basicamente assim que funciona, galerinha. E temos também, gente, código aqui pro Outfit Square. O código de hoje é esse daqui, ó, vou estar deixando pra vocês na descrição do vídeo. Ele está dando pra nós, olha só, 5 mil moedas douradas, tá? E ele é válido até 9 horas da noite do horário de Brasília. Depois das 9 horas da noite do horário de Brasília, ele não funciona mais, tá? Então, olha só, vai estar entrando aqui no Outfit Square. Aí, galera, vai estar vindo aqui, olha só, em evento, lá do direito da tela, tá? Vamos estar colocando aqui o código, coloca resgatar. E olha só, pessoal, 5 mil moedinhas, certo? Temos aqui, ó, no GC, pessoal, alguns itens grátis que pegam, né, que compram com essas moedinhas. Então vamos juntando aí, ó, aqui embaixo tem o contador, né? Cada vez que eles zeram, vocês estão aí ganhando 2 mil moedinhas. Aqui, pessoal, tem as lojas, ó. Vocês podem estar colocando aí a loja de vocês, ó, onde tá escrito Story assim, é que tá livre, ok? Coloca a loja de vocês, coloca itens aqui, galera. E aí, né, o pessoal vai estar vindo aqui experimentando. E também, se comprarem itens de vocês por Robux, vai estar ganhando aqui moedas roxas, tá? Com essas moedas, vem aqui em loja, e aí vem aqui em ouro. E vai se trocando aqui, né, as moedas roxas por moeda dourada, tá bom? Aí, galera, como vocês fazem também pra estar ganhando mais, ó? Vem aqui numa loja de outra pessoa e coloca aqui, ó, e coloca pra tentar, né, o item da pessoa. Aqui é o que vai estar ganhando, gente, aqui também moedinha, tá? Olha só, é basicamente assim. Então usem aí o código pra estar ajudando vocês também, ok? Aí, pessoal, temos aqui outros códigos também que ainda funcionam no jogo, olha só. Tenkyu 3K, Arigatou 4K, Muitas Graças 5K. Então usem aqui, ó, esses códigos, tá? Que também vai dar dano aí moedinha se vocês não usaram ainda, certo? Esse gorro de morcego, pessoal, tem 35 mil de cópias, tá? É um item antigo aí que a gente já pegou em evento, olha só, mas tem bastante cópia ainda. Então tá até em revenda aqui, né? Quem quiser revender aí, se já tiver e tudo mais, gente, o pessoal tá comprando por Robux, mas ainda vai ser possível tá pegando, né, grátis uma hora da tarde do horário de Brasília hoje aqui no Walmart Discovery, tá? Quando as menores de 13 anos não conseguem tá entrando, pessoal, não tem o que fazer. E como que vai funcionar? Vai tá vindo aqui no Discord deles, olha só. E o que ele fala pra gente, ó? Então uma hora da tarde do horário de Brasília vai estar saindo o primeiro código, tá? Com 6 mil cópias, tá, pessoal? Então assim, pode ser que esteja aí um outro horário também ainda hoje com mais código, tá? Então assim, vai ter um código e ele vai ter aí 6 mil de usos. Então assim, vão poder usar 6 mil vezes esse código. Esse código vai estar saindo aqui na abinha Codes, tá? Então vai estar saindo aqui, gente, esse código aqui, ó, desse jeito assim, tá, cobertinho. Vai estar clicando, tá, assim, ó, e vai estar copiando. Mas aqui é um outro, tá, gente, esse aqui não é válido, ok? Vai estar copiando, então, uma hora da tarde do horário de Brasília. E vai estar entrando aqui no Walmart Discovered. Entrou aqui, pessoal, vai estar vindo aqui no lado direito da tela, aqui em cima, ó, em ABX. Tá do lado aqui da engrenagem, clica aqui. Vai estar colocando o código que eles passarem lá. Vai dar Submit Code, ok? A Prompt vai descer e vai estar pegando itens totalmente grátis se você ainda não tem o item, ok? Se você tiver o item vai dar erro e tal, mas enfim, ó. Então, pessoal, aí, ó, 6 mil cópias, né? Uma hora da tarde do horário de Brasília. Então, o primeiro código, tá? Então, o primeiro código com 6 mil de usos vai ser uma hora da tarde do horário de Brasília. E, possivelmente, tem aí um outro horário. É, o que eu indico, né, pra vocês fazerem se vocês não têm Discord pra estar pegando esse código? Entra aqui no jogo e pede pro pessoal aqui no chat, né, tá passando o código pra vocês. Fala, pessoal, vocês podem passar o código pra mim, né, que eu não consigo lá acessar. Ou só pede o código, eles vão estar passando pra vocês. Eu não vou me responsabilizar por isso, gente, porque normalmente eu mando lá na comunidade e tal. Por quê? Porque uma hora da tarde do horário de Brasília eu trabalho fora, eu estou no meu outro emprego, né? Então, aí, pode ser que eu não consiga estar mandando pra vocês na comunidade. Mas se eu conseguir, eu vou estar mandando pra vocês. Mas não é certo que eu vá estar mandando, porque, como eu disse, né, eu trabalho fora. Então, pode ser que eu não consiga, tá bom? Mas aí, gente, entra aqui no jogo e pede pro pessoal, né, tá mandando pra vocês aqui no chat que eles vão estar mandando. Vai estar pegando o código e colocando aqui, então, em ABX, né, uma hora da tarde do horário de Brasília pra estar resgatando, pessoal, esse item aqui, né, que eles vão estar colocando aí 6 mil cópias, o primeiro código, tá? Esse cabelo emberto desordenado, pessoal, tem aí, né, 300 de estoque e vai estar saindo 7 horas da noite do horário de Brasília lá no aplicativo do Fresh Cut, tá? Então, o aplicativo de celular vai estar abrindo no celular de vocês, pessoal, né, se você tiver o cadastrinho lá. Aí, galera, embaixo da tela tem um maizinho, lá do direito tem uma caixinha, clica na caixinha, clica no ícone do item, tá? Então, 7 horas da noite do horário de Brasília e aí, pessoal, vai verificar quais são as missões. Pra estar indo na missão lá, pra fazer as missões, né, de assistir vídeo, né, e tal, comunidade, é, conectar com o Roblox e tal, clica no ícone amarelo, tá? Tipo assim, ó, que vai estar levando vocês lá, tá bom? Então, normalmente, gente, é assistir vídeo, conectar com o Roblox. Pra conectar com o Roblox, você tem que estar entrando aí pelo Google de vocês, né, da www.roblox.com. Então, vai conectar aí na conta do Roblox de vocês e aí a gente vai estar dando permissão, né, aí pro aplicativo dentro do Roblox. Clica lá no negocinho amarelo, aí vai estar logando lá, bem bonitinho. Bom, pessoal, é assim que funciona pra estar logando, né, o Fresh Cut no Roblox. Então, vai lá completar tudo bem bonitinho, gente, que se pede lá pra vocês, tá? Completou, vai na caixinha, atualiza a página, puxa pra baixo, ok? Dá claim, copy code, vai copiar o código e vai estar vindo aqui, Avatar Outfit Creator. Entrou aqui, galera, vai estar vindo pra cá no Fresh Cut, ó. Não passa o código pra ninguém, porque se alguém usar, você não consegue estar usando, tá? Então, o único lugar pra vocês colocarem, pessoal, esse código é aqui onde eu tô mostrando pra vocês. Eu venho aqui, ó, e coloco aqui, ó, Enter Code Here, tá? Da Reading, a Prompt, desce e vai estar pegando o item totalmente grátis. Então, vai ser liberado pra gente, 7 horas da noite do horário de Brasília, 300 estoques, né, cumprindo lá as missões dentro do aplicativo da Fresh Cut. Essa Volk Rosa aqui, Chapéu Encantado, vai estar saindo a qualquer momento do dia, pessoal. Vai ter aí cerca de 50 de estoques, ok? E vai ser aqui nesse jogo, Pescadores Limitados. Vai estar entrando aqui, vem aqui em Reivindicar, ó. E aí, pessoal, vem aqui o GC Grátis, ok? Espero que tá dando aquela carregada pra vocês, tá? E aí, galera, ele já está aqui, ó, tem vários itens acontecendo, tá? Então, ele está aqui, ó, tá? Possivelmente seja hoje, tá? E aí, galera, vem aqui visualizar. E aqui, pessoal, é isso daqui, ó. Cumprindo essa missão aqui, né, tipo assim, pescar 700 vezes. Aqui, acho que derrotar, né, gente, aqui zumbis 350 vezes. Completar 10 dungeons. Aqui no lado direito, galera, tem aqui algumas missões que você tá completando. Pra pescar, gente, seria aqui, ó. Se eu não me engano, tá? Vem aqui, ó, e clica no item aqui. E aí, pessoal, no caso, se tiver cheio igual o meu, vai estar vindo aqui, ó, em Limes, ok? Clica no lixinho. Aí vai estar clicando, gente, nos itens aqui, ó. E vai estar colocando pra apagar, ok? Aí vai estar liberando pra vocês aí, ó. Então, vão clicando assim, ó. E os pets lindos, gente, vão estar aí, né, devorando os negocinhos, galera. Então, aí vai estar contando pra vocês. Deixa eu ver se já está contando ou não, galera. Não, por enquanto não. Mas, possivelmente, gente, seja aí hoje, tá? Esse item, na verdade, estava parecendo que estava funcionando, mas aí já tiraram agora. Não sei, pessoal. Então, vamos fazendo aí. Não sei como que faz essas dungeons, tá? Mas, normalmente, aí, ó, são algumas coisas. Ó, as aqui são zumbis, ok? Então, aqui, ó, pode estar atacando eles. E aí, galera, tem que estar aí, né, atacando eles. Então, aqui, eu estou no mundo 2. Então, tem que estar abrindo o mundo 2 aqui pra estar atacando eles. E estar fazendo lá a missão, né? Eita, que vem vindo um outro ali muito louco. Então, tá aqui, ó. Deixa eu ver se vai já contar pra mim ou não. Ai, chegou eu aqui. Deixa eu ver aqui. Tá? Vou visualizar. É, a gente já está contando. Esse daqui já contou, ó. Tá? Então, vocês podem estar fazendo já a quest, ok? O negócio de pescar, galera, eu achei que era só pegar aqui e atacar, ó. Né? Mas aí, ele está falando que não. Seu riozinho aqui. Pra pescar, gente, então, eu não sei onde bem que fica aqui, ó. Talvez seja aqui, né, em outra área. Ok. Mas aí, pessoal, vão fazendo aí, né, tudo bem bonitinho. As quests, então, que já vai estar contando pra vocês. Aí, quando sair, né, vai estar pegando aí o item totalmente grato, ok? E aí, pessoal, se vocês virem aqui e não estiver aparecendo, pode ver que vai sumir aqui pra mim. Ó, entra em outro servidor que, às vezes, buga mesmo, tá? Então, é basicamente assim que funciona pra estar pegando o item aqui nesse jogo. Essa mochila fofa Gudetama, pessoal, tem 20 mil cópias, tá? E está acontecendo aqui no My Hello Kit Café. Lá você está entrando aqui, pessoal, vem aqui o GC Limitado, lá do direito da tela. E tá aqui, né, as missões que nós precisamos estar fazendo. Precisamos aqui possuir, né, um Guadetama. Pode ser comprado do Temas de Café na Cidade do Café, pessoal. Então, ó, o que se entende é vindo aqui, ó. Vem pra cá, deixa eu pegar o skateinho que vai mais rápido. Vem aqui, tá? Em Temas do Café. Aí, pessoal, vai estar procurando aqui, né, o tema, né, Guadetama, que está aqui, ó. Compra com diamantes, né? Aí, ó, 2.500 diamantes, a gente vai estar comprando ele totalmente grátis. Algo que se entende aqui, beleza? Eu não tenho, né? Não tem como eu comprar, então. Vem aqui de novo, olha só. Coletar 5.000 diamantes durante o evento. Então, assim, não adianta ter já os diamantes aqui. Tem que estar coletando esses 5.000, né, durante o evento, então. Como que coleta diamantes aqui, galera? Olha só. É, tem aqui as quests, né, na pranchetinha. Vem aqui, ó, e vai estar aqui fazendo essas quests que ele pede. Aí, olha só, aqui, ó. Reivindica e recompensa online três vezes. Fiquei aqui, né? Fiquei completo, ó. É, sirva 50 clientes na cafeteria. Vai estar ganhando aqui também. Então, assim, vão completando, aí vai estar reivindicando, tá bom? É, também, outra forma, gente, que são os baús, tá? Então, vem aqui, ó, tem os baúzinhos pelo mapa. Aperta F, vai estar abrindo. E pode ser que venha, né, aqui também, é, os diamantes. Vem aqui, recolha gratuito. Também pode estar pegando aqui. Aí, pessoal, aqui, então, depois o outro aqui, ó. Desbloquear, pessoal, o Guadetama. É aqui, ó. É com tiques, né? Já está vindo nessa máquina. Ok? E aí, gente, aqui, ó. Aperta F. E tem que estar vindo, gente, aqui o pessoal do Guadetama, Ok? Vai estar pegando tiques, então. Tá clicando aqui, ó, no qual que você está comprando. Vai estar colocando, vai vir o álbum de figurinha. Na verdade, é a coisinha de figurinha. Vai estar cortando. E se vir aqui, o do Guadetama vai estar cumprindo ali. No caso daqui, não é. Né? Então, aqui é um específico. Deixa eu ver se eu acho aqui pra mostrar pra vocês. Ele tá escritinho aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse daqui, tá? É que tá o Guadetama aqui. Então, pessoal, é assim que funciona, né? Pra estar ganhando esses tiques, também, vocês podem estar fazendo aí as missões. Igual lá na pranchetinha, né? Ou então, pessoal, também abrindo o baúzinho, tudo bonitinho. Aí, galera, o outro aqui, ó. Sirva 5 mil clientes na cafeteria. Então, é basicamente deixar aqui os bots trabalhando pra vocês, né? Ou então, vocês podem estar equipando aqui a cafeteria de vocês. Precisa que tenha as coisas aqui. E vão servindo aí, pessoal. Mas, normalmente, os bots aqui, né? Os colaboradores de vocês vão estar aí servindo. E vai estar contando pra vocês. Cumpriu tudo, gente. GG vai estar pegando itens totalmente grátis, tá? Então, aí, vamos completando tudo bem belezinha, gente. Pra estar aí, né, pegando tudo aí o que precisa, ok? É assim que funciona. Esse cabelo corte de rime desordenado negro tem 250 de estoques. Está acontecendo aqui, ó, no toque para o GC. Vai estar entrando aqui, galera. E, basicamente, a gente vai estar clicando. Ó, clica, 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 tá? E vai estar ganhando moedinhas, ok? Essas moedinhas, gente, olha só. Tem recompensa aqui também pra estar pegando, certo? Aí, gente, tem roleta aqui, ó. Pode estar vindo item ou alguma outra coisa aqui. Cada tempo de estanto vai estar girando aqui, tá? Pode estar pegando pets aí, gente, lá no ovo. E aí, também vai estar contando mais pra vocês. Se entrar com amigos, vai contar um pouco mais pra vocês. Também aqui o GC, tá? O item está aqui, ó. 450 mil moedinhas, né, pra estar comprando ele totalmente grátis. É, vão lá no Twitter da criadora, gente, que às vezes tem códigos também, ó. Aqui, né, no jogo, ó. Tem alguns que você pode estar usando, ó. Hair, Spin, Crown, Valk, tudo. Tá, tudo isso aqui são códigos que você pode estar usando, né? Aqui, ó, em códigos e pode estar pegando mais pontos aqui. Tudo meus pontos aqui é de código, tá? Então, aí, vão lá também no Twitter dela, certo? E aí, também vai estar tendo pra vocês mais códigos. Então, ó, vem aqui. Ela coloca aqui, ó. Y2K. Tem outro aqui, deixa eu ver, gente. Valk, né? Então, verifiquem aí, galera, que tem bastante códigos aqui pra você estar usando. Pra estar pegando aqui mais moedinhas, então. Então, vamos pegando as moedinhas, né? E GG, pessoal, vai estar aí, né, pegando o item totalmente grátis. Mas, basicamente, é só ficar clicando. Vou colocar aqui no alto, ó. Ele vai ficar clicando sozinho pra vocês, tá? Essa espada azul infernal tem 150 de estoques. Está acontecendo aqui no clique para o GC. Vai estar entrando aqui, gente. E é quase a mesma coisa do anterior. É clicar, 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 tá? Essa coisa aqui, acho que não tem automático. Ó, isso aqui, acho que é pago pra você colocar no automático. O outro lá é gratuito, né? E aí, pessoal, tem pets também. Ó, os pets vocês podem estar conseguindo nos ovos, tá? Aqui, ó, comprando por cliques. Ou então, gente, aqui nos presentinhos. O meu eu peguei no presentinho, tá? Aí a gente vai estar dando aqui muito mais cliques se você tiver aqui com os pets equipados. Vem aqui o GC, né? E tem todos os itens aqui. Galera, olha só, tem vários itens. E o novo, né, que seria o de hoje. Está aqui, ó. 5.450.000, né, de pontos aqui de cliques pra estar pegando ele totalmente grátis. Essa camisa azul aqui, pessoal, tem 3.005 de estoques. Temos a vermelha, né, com 3.000 de estoques. Aqui, ó, a branca com 3.000 de cópias também, gente. A amarela com 3.005 de cópias. Essa coroa de aura gelada, pessoal, com 20.000 de cópias, tá? E temos aqui essas asas de bastão de hockey com 10.000 de cópias. Todos eles estão aqui, gente, itens antigos que ainda dá pra pegar totalmente grátis, tá? Então, pessoal, todos eles aqui já estão em revenda. Olha só, tem uns bem valorizados. Se você tiver eles, pode colocar à venda, né? Se você tiver aí o prêmio. Mas aí, pessoal, vocês conseguem também estar comprando totalmente grátis. Olha só, gente, tem gente pagando 900 robux nessa blusa. E é sobre isso, né? Mas aí dá pra vocês comprar totalmente grátis aqui nesse jogo Explosão da NHL. Como que vai funcionar? Vem aqui, ó. Vai estar entrando, tá? Aperta aqui, ó, pra estar tirando o mouse ou não, ok? Vamos lá, gente. Eu vou estar mostrando pra vocês agora como que funciona. Vai estar começando aqui e vai saindo aqui pra cima, tá? Vem aqui, ó. E aqui, pessoal, olha só. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui na frente tá a coroa, né? E aqui é o negócio de rock. Aqui é o bastão, né? Pra estar pegando a coroa, vocês precisam estar chegando aqui ao level 50 no jogo, ok? E pra estar pegando o bastão aqui, vocês precisam aqui de level 70. Como que faz, gente, pra estar pegando, né, level aqui? Vai estar vindo aqui, ó, no Junta-se a Partida. E vai estar jogando as partidas lá. E vai estar subindo de leve. Então, juntou todos os levels, né? Aí vai estar vindo aqui no lobby e vai estar pegando os itens totalmente grátis. Então, aqui, level, né, 50 e level 70. O level, a gente fica contando, olha só, aqui em cima. Meu, tô aqui, level 25, tá bom? Pra estar pegando as blusas, vai estar vindo pra cá, ó. Ação do jogo NHL. Vai estar entrando aqui, ó. NHL Game Action. Aperta E. Tá? Pode estar escolhendo qualquer um aqui. Vou colocar o do meio. Vou pegar aqui semifinal 2, né? Vai estar esperando aqui. A gente tá dando aquela carregada. Carregou aqui, pessoal? Como que vocês vão estar fazendo? Vou estar mostrando pra vocês, tá? Aí, galera, aqui, ó, como vocês podem estar vendo, tem aqui uma quadra, certo? Vai ficar aqui e, do nada, vai aparecer aqui na tela de vocês algumas quests. E vai estar respondendo elas aí certo, tá? Tem que estar colocando a resposta certa. Tem que deixar aqui, ó, trivialidades, né? Ligada, ok? Então, pessoal, respondeu aí, ó, quatro perguntas. Olha, responda quatro perguntas do quiz corretamente. Respondeu aí. Vai estar completando, né? Aí, galera, olha só esse daqui, ó. Aí, completou tudo bem bonitinho. Vai estar vindo aqui, ó. Aperta E, né? A prompt vai descer e vai estar pegando o item totalmente grátis, tá, pessoal? É assim que funciona, ó. Peguei um aqui. Eu não tinha pego. Não sei por quê, né? Ah, gente, é um só. Então, você tem que estar escolhendo muito bem qual desses você não tá querendo, tá? Não sei se é cada 24 horas que vocês pegam um, mas vocês viram aqui que eu consegui pegar um só, tá? Então, aí, tem que estar escolhendo um só desses daqui que depois não dá pra pegar o restante, tá? É assim que funciona, então, galera. Essa cabeça de leoa eu já ensinei aqui no canal, né, pessoal? Tem 3 mil de cópias e ainda resta, né, stocks, tá, pessoal? Como que vai funcionar? Olha só. É aqui, pessoal, no Little Last Pet Shop, ok? Vai estar entrando aqui no jogo. Eu venho aqui em jogar. Ok. Olha só. E aí, pessoal, vai estar pegando aqui, né, o item diário de vocês, coleta bem bonitinho. E tá aqui, ó. Vocês precisam de 1 milhão e 500 mil, né, de moedas aqui pra estar pegando o item totalmente grátis. Vou estar deixando pra vocês o vídeo na descrição desse vídeo pra vocês entenderem, porque ficou um pouquinho longo. Tem códigos aí pra estar usando, pra estar ajudando vocês a pegar o item, tá? Se vocês nunca usaram os códigos, gente, vai, tipo assim, basicamente entrar e pegar quase, ok? Então, pessoal, vão aí, né, brincando com o patch de vocês, tudo bem belezinha. E aí, vai estar pegando aqui moedinhas, né, com as moedinhas, vai estar comprando o item totalmente grátis, tá? Vou estar deixando pra vocês aí o outro vídeo pra vocês estarem entendendo bem certinho, né, que eu explico bem bonitinho como que funciona. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. Boa sorte a todos e até a próxima! Boa sorte a todos e até a próxima!